Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Quero ver bater! Quero ver bater! Quero ver bater! Ei, 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 ei! Ei, acho engraçado que eu colo toda semana e direto eu apanho. Mas quando eu tô precisando eu chego nessa porra aqui e ganho. Sabe por quê? Eu faço minha rima, deixa a base virar. Pra me poder encaixar nessa disciplina, pra minhas ideias eu mandar. É, quando eu tô precisando eu ganho, cê tá ligado que a rima nós já frisa. É, quem ganha a rima vem, só que não tanto quanto quem precisa. Mano, sem maldade, muito obrigado todo mundo que colou. Todo mundo que as ideias pretes de oi, que a que gostou. Sem maldade, cê tá ligado, mano, com essa realidade. Depois cê pesquisa pra saber o que é o movimento de verdade. É isso aqui, salvando a vida. De vários moleques na roda de rap. De saber que não importa qual é a batida. Seja boom-back ou trap. Tenho que vir e ainda tô na minha vida. Pra poder inspirar esses moleques. Que é muito melhor do que tá roubando. É satificando informação no rap. Tá ligado, menino. Vai não, vai rebeira, né? Dá aquele pau, dá aquele pau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Começando aqui, sabe, coração? A gente tem a locução, mesmo sem ser locutor Vim pra falar humildemente pra vocês que eu não aguento mais perder pro salvador Brincadeira mano, independente disso, eu cheguei aqui pra fortalecer a roda A Ravena sou menor, mas é fofinha, amiguinha, independente do hip hop é foda Sendo emicida ou não, sendo sabotagem ou não O importante é que a gente tá fazendo rima todo dia na roda e no vagão Independente de onde você esteja, qual sua peleja, ô meu irmão Tô aqui pra te dizer que o hip hop salva vidas E essa porra aqui também foi a minha salvação Família, muito obrigado, certo? Vão com Deus, que Deus abençoe a volta de todos, certo? Que tá com seu nariz Família, se lembra do Felipe Ananinhas que tinha doado 300 reais? E ele doou mais 200, bateu 500, velho Tá porra de tio! Tá danado! Salvador, você é realmente emancipado, irmão? Hã? Você é realmente emancipado? Deixa eu dar um papo aí também, só tu mano, mas deixa eu falar É, vou agradecer aí, certo? Como? A boné CJR, que ela fortaleceu a peita e... O que? É, BCJR Vou explicar a cena Quem lembra daquela camiseta da sorte, que eu ganhei a aldeia e pá mano? Então, vindo pra aldeia no caminho, eu trombei os mandos Eles me arrumaram aquela peita, eu coloquei e vim pra batalha rimar e ganhei, tá ligado? Hoje eu fui buscar esse boné que eu tô usando, os cara me deram no caminho Eu vim usando e ganhei, entendeu? Os cara tão me dando maior sorte e gratidão de verdade, é nóis, tamo junto! Boa! Boa!